Boa noite, tô de saída, tá chovendo, a gente vai esperar a chuva parar um pouquinho e eu vou dar um pulinho ali na Leroy eu preciso comprar grampo, preciso olhar o contact ou contact ou alguma coisa pra me colocar no armário e o lookzinho é esse aqui, calça azul, blusa azul, esse cintinho, sapatilha e essa bolsa aqui ó Então é isso, mostrar um pouquinho lá da Leroy pra vocês, tá bom? Beijo! Gente, chegando na Leroy, fiquei super empolgada assim que a gente entrou, vocês viram duas árvores de Natal? Então, a árvore de Natal maior é igual a minha, tô com pele de ferro velha Olha esse Papai Noel, eu tenho um tipo esse, maravilhoso Olha quanta coisa, gente, a gente vira criança, né? A Ana ficou doida com esse aí, ó, que é pra segurar a porta Tudo muito lindo, muito maravilhoso Esse aí que eu peguei parece de papelão, gente Eu acho que tava 20 reais cada um Preço salgado, né? Como são as coisas da Leroy Mas nada impediu da gente sonhar um pouquinho Da gente ficar admirando As bolas maravilhosas Tudo lindo, gente E eu não me recordo da Leroy vendo produtos de Natal Eu acho que é a primeira vez Mas olha, eles capricharam, viu? E esses tons de rosa? Aí entra o tradicional, né? Dourado As bolas brancas ali estão maravilhosas Ai, gente, olha, tudo lindo Vale a pena a gente ir Nem for só pra ficar admirando, né? E comprar nem pensar, gente Porque bem caro Olha só Esse pisco de estrela Foi o único que eu não comprei esse ano Mas ano que vem eu vou pegar um pra mim Eu achei ele lindo As árvorezinhas, olha Ai, gente, tudo muito lindo Eu amo, né? Quem não ama Natal? Ainda mais por conta das decorações Olha que linda essa vela Acho que essa vela tava R$ 59,90 Tinha muita árvorezinha Muita Muita coisa rústica Aí a gente foi passando pela área Que tem as mesas de área de lazer Arê gourmet Muita coisa bacana A gente tava indo pegar os cabides Que a Carol comprou Passamos aí, ó Chegamos na parte de almofada Capa de almofada Tapete Os almofadas de Natal Estavam maravilhosos Alguém Três Olha que sal題 bom dia tudo bem gente a gente tá indo lá votar quando voltar eu mostro o que que eu comprei na Leroy ontem foi só coisinha para usar em casa mesmo tá e meu look né que vocês gostam de ver vestidinho básico sandalinha bolsinha preta tá tendo uma exposição lá no Pacto Savassi de dinossauro o Lucas ama né cê sabe então a gente vai fazer o possível para ir lá tarde porque tá marcando chuva gente falar em chuva ontem caiu um temporal aqui foi a hora que a gente tava indo para Leroy que a chuva deu uma cessada mas aí no meio do caminho começou a chover de novo graças a Deus chegamos sãs e salvos e na volta não estava chovendo e hoje também tá marcando chuva mas tomara que dê para gente levar ele gente porque o último final de semana a gente já sabia que ia ter essa exposição mas sabe quando você vai deixar passar você pensa assim não a gente vai gente vai eu acho que a Carol vai eu não sei para gente agilizar então meu almoço tá praticamente pronto a gente tá indo votar são 11 horas da manhã eu vou voltar terminar o almoço e vamos na exposição vou fazer o possível a gente só não vai se a gente vai cair em temporal mas se Deus quiser vai dar tempo de porque a exposição tá muito fofa e ele vai amar é vocês estão vendo ali ó deixa eu mostrar já temos anjinho já coloquei meus anjos ali para quem não sabe eu fiz esses anjos ano ano passado ou ano retrasado a gente não lembro lindos depois eu já não mostro direito já coloquei ele coloquei algumas coisinhas na cozinha consegui comprar o contato para colocar no armário mas eu vou mostrar tudo para vocês depois tá bom então a gente tá indo mais tarde eu volto tá Lucas cadê você uai cadê o Lucas você viu ó fez que tem um dinossauro será que o Lucas virou um dinossauro eu vou mostrar o que que eu comprei na Leroy o contato eu comprei branco mesmo aqui tem dois metros por 45 paguei 23 e pouco eu comprei esse rolinho aqui que eu sempre compro esse aqui lá na Leroy tava 99 centavos gente muito baratinho o meu grampo que eu não fico sem eu uso esse aqui ó vem mil em cada caixinha dessa lâmpadas comprei lâmpadas amareladas que é mais aconchegante do que muito branca né branca escritório eu não gosto não e essa tinta aqui não vou mostrar marca porque eu não sei se dá problema é paguei 39,90 nunca usei tá e vou ver se é boa eu pretendo comprar uma outra para misturar junto com essa aqui eu quero comprar uma para madeira e metal essa aqui é de parede vou comprar uma de madeira e de metal branca que essa aqui é branca e vou misturar que aí eu vou dar uma limpada aqui em casa com essa tinta aqui não sei quando será vou ver se eu consigo fazer antes do Natal já fui lá voltar já fiquei livre graças a Deus agora vou terminar meu almoço falta pouca coisa porque eu já agilizei de manhã acordei seis e meia da manhã não consegui dormir mais aí como a gente estava com a ideia de sair à tarde eu falei ó vou começar a agilizar tudo até lavar a roupa hoje eu já lavei e tá dando chuva para a parte da tarde então eu falei com a Ana para a gente não demorar se bem que lá abre duas horas então antes de duas não adianta aí e a gente vai por volta das três e levar o Lucas lá né porque ele é apaixonado com dinossauro outra coisa ontem na Leroy eu não mostrei muita coisa né gente a Leroy é muito grande tem tudo para casa chega lá a gente fica assim louca os preços são bem salgados mas igual isso aqui gente sempre tá esse preço 99 centavos dois reais isso aqui é um quebra galho eu sempre tenho desses olhinhos aqui as lâmpadas estavam por 5, 6, 8 reais o contato eu achei o preço ótimo acho que foi 23 22 a 23 muito mais barato do que em papelaria e é isso gente eu mostrei né é as coisas de Natal meu cabelo tá muito assim porque eu dormi de dedinho daqui a pouco ele abaixa eu nunca tinha visto coisa de Natal vendendo no Leroy não mas agora todas as lojas estão vendendo muita coisa de Natal né então a Leroy também se rendeu tinha muita coisa linda mas tudo muito caro acho que eu nem mostrei os preços aí e por que que eu não mostrei detalhadamente porque a gente chegou lá a gente já era 8 e 40 fecha 10 horas da noite por conta da chuva a gente demorou a sair de casa mas depois eu volto lá e faço um vídeo né se vocês quiserem de tudo que tem lá a gente tem tudo para casa cozinha banheiro organizador cesto de lixo a Carol comprou uma caixa de cabide de veludo tava em promoção acho que 130 por 90 85 alguma coisa assim acho que são 50 ou 60 cabides é a Ana comprou extensão a gente foi para comprar essas coisas estava precisando e tem tudo gente lá tem tudo na parte de tinta gente eu fico assim encantada eu amo aquela loja e muita tinta assim muita coisa diferente sabe tecnologia na parte de pintura e tá bem avançada mas gente os preços lá nas alturas né então quando a gente acha uma tinta com precinho ok essa foi 39,90 eu falei gente eu vou levar né e essa tinta aqui é para interior eu já ouvi falar dessa marca mas nunca usei e é para interior tá então como a minha casa vocês veem aí ó é só para dar uma limpeza mesmo eu acho que essa tinta aí vai me atender comprei só um galão de 3600 né claro diluindo mas gente para falar a verdade eu acho que tem parede aqui que nem precisa pintar se bem que a hora que eu for pintar vai destoar mas depois eu vou comprar uma outra para misturar para ver se essa aí rende mais um pouco e quando eu for fazer eu mostro um pouquinho para vocês tá bom então é isso por isso que eu não gravei tanto que a gente foi focada em comprar o que a gente precisava e lá fecha as 10 horas aí nós ficamos muito encantadas com as coisas de natal a gente deu uma olhadinha assim outra coisa nem passei na parte planta porque eu não quero planta não vou comprar planta não me interessa planta mas quando eu voltar lá eu gravo mais para vocês tá bom então deixa eu agilizar meu almoço e mais tarde eu volto a gravar tá a sala para pegar a Ana bem look de vó né visquitidão tênis porque programa com a Neto tem que ser bem à vontade tô indo e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela ainda abriu na boca? Ela ainda abriu na boca? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.